ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Abuso sexual, Amazonas é o segundo estado do norte do país em número de casos contra crianças e adolescentes. Polícia Federal faz operação para combater o compartilhamento e posse de material pornográfico infantil na internet. Oito pessoas são presas suspeitas de envolvimento no assassinato de um advogado empresário no mês passado. Homens armados invadem na noite de quarta-feira a escola na Zona Norte de Manaus. Cliente morre durante assalto a um poço de combustíveis na rodovia Manuel Urbano. E ainda a Iranduba vence mais uma, segue sem perder em casa e na liderança do grupo 1, o brasileiro feminino. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A gente começa essa edição com uma notícia preocupante. O Amazonas é o segundo estado do norte do país com o maior número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Na maioria dos casos, as agressões são dentro de casa. Por isso, uma campanha lançada esta semana tenta mudar esse cenário. O bebê de sete dias é fruto de um abuso. A mãe, uma menina de 15 anos de idade, ainda assustada, não quis ser filmada. O pai da criança é o mesmo pai da adolescente. É pai e avô do bebê. Mais um caso que constata os altos índices da violência sexual dentro de casa. Em 2016, o Amazonas registrou 726 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. No norte do país, o nosso estado só perde para Roraima, que no ano passado registrou 791 casos. E de Roraima veio esta adolescente de 17 anos, que perdeu a mãe aos 10, sozinha, sem ter para onde ir. Ou quem cuidasse dela, foi trazida ao abrigo. Já está aqui há um ano. Hoje, feliz. Mas no começo, não era bem assim. Foi bem difícil, porque era alguém que me amparava em todos os momentos. E aí, de repente, desapareceu da minha vida. E aí, eu fiquei sem segurança nenhuma. Aqui na Casa Mamãe Margarida, há uma particularidade. A maioria das meninas que sofrem abuso sexual vem de famílias envolvidas com o tráfico de drogas. E a maior parte desses abusos ainda acontece dentro de casa. As meninas com idades entre 9 e 12 anos são as principais vítimas. E os números de casos têm reduzido. Para as autoridades, isso preocupa pela redução também no número de denúncias. Estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição são os casos mais comuns. Pais, padraços e tios das vítimas lideram a lista dos infratores. Qualquer pessoa pode denunciar esses abusadores por meio do Disque 100. E nem precisa se identificar. É bom lembrar que mesmo quem não comete o ato físico, pode responder pelo crime de abuso sexual. As pessoas que têm nos seus telefones vídeos com crianças sendo abusadas sexualmente, o simples fato de você portar esse vídeo, você também pode incorrer em crime. Está incorrendo em crime quem compartilha, quem tem. E principalmente aquelas pessoas que acham que não tem nada a ver. Ah, esse é um vídeo que eu recebi de alguém, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Se você compartilha, se você porta isso, você está incorrendo em crime. E basta observar algumas mudanças de comportamento para saber que a criança ou o adolescente podem estar passando por esse problema. De alteração de comportamento, baixo rendimento escolar, introspecção, apatia, isolamento, tendência a suicídios. Mas o mais importante não é só você identificar alterações de comportamento e deixar que esse crime aconteça. O importante para a rede de proteção é que esse crime não aconteça, daí porque a necessidade do encorajamento, do empoderamento para essa criança e esse adolescente dizerem não e saber repudiar quando esse abuso ou essa exploração sexual chegarem. Na Casa Mamãe Margarida, Zona Leste de Manaus, 180 meninas de 6 a 18 anos recebem uma nova chance de vida. Tem aulas de informática com direito a certificado, escola dentro do abrigo, além de teatro e dança. E foi na dança que a professora Aline Moraes se reencontrou. Dos 5 aos 17 anos passava o dia aqui na Mamãe Margarida. Hoje, aos 24 anos de idade, repassa conhecimentos e amor. A intenção da gente, nós educadores, é transformar aquela tristeza em alegria e é o que a gente consegue aqui dentro, né? A gente leva para a sala de dança, a gente leva para a sala de teatro e então assim, a dança para elas é uma coisa que lá fora é difícil de aprender. No abrigo encontramos esta jovem, grávida aos 16 anos de idade. Mora aqui porque tinha constantes brigas com a mãe. Quando eu vim para cá, eu percebi que a errada nessa história era eu, porque ela me criou, ela cuidou de mim, então eu vi que não precisava brigar com ela, entendeu? Eu tinha que ajudar ela, porque eu sou a única mulher, porque eu sou amiga dela, então me arrependi muito. Mesmo não sendo uma gravidez desejada e o pai da criança não querer assumir a paternidade, ela já se sente mãe e espera de braços abertos o menininho que chega daqui a três meses. Estou muito ansiosa demais, todo dia, todo dia eu fico contando o dia para chegar a gosto, para meter ele nos braços. Neste Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o grande desafio é ajudar no combate a esse mal que destrói a vida das nossas crianças. É denunciar, observar, sermos soldados em defesa de um futuro que todas essas meninas merecem ter. Eu quero muito fazer minha faculdade, ter minha profissão, ter minha empresa, ter recursos financeiros não só para mim, mas também para ajudar as pessoas que precisam e aquelas que me ajudaram. E a Polícia Federal realizou uma operação no Amazonas e em mais 17 estados para combater o compartilhamento e posse de material pornográfico infantil na internet. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Desde cedo, a movimentação foi intensa aqui na sede da Polícia Federal. Aqui em Manaus, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e sete prisões. Duas preventivas e outras cinco em flagrante. A Operação Cabreira foi deflagrada aqui no Amazonas, no Distrito Federal e em outros 17 estados brasileiros. Desde cedo, mais de 370 policiais federais cumpriram por esses estados 93 mandados de busca e apreensão. A operação investiga crimes de posse de imagem e vídeos de pornografia infantil compartilhados na internet. A operação teve início depois que a Polícia Federal de Brasília começou a investigar informações sobre esses crimes pelo Brasil. Mas, segundo a PF, não há nada que prove neste momento que os casos desta operação estejam relacionados. O nome da Operação Cabreira é uma homenagem à brasileira Araceli Cabreira Sanches Crespo, que tinha oito anos de idade quando foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada em 18 de maio de 1973. Até hoje, este crime permanece impune. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E hoje a Polícia Civil apresentou oito pessoas envolvidas no assassinato do advogado e empresário Mansur Chewan Neto. Foi no mês passado durante uma tentativa de assalto na zona centro-sul de Manaus. As prisões aconteceram em Fortaleza, Rorainópolis, no estado de Roraima e aqui na capital. O cadeirante Erickson Fernandes, os irmãos Paulo Ricardo e Paulo Henrique Brandão, a namorada de Paulo Ricardo, Tatiana Cristina, Adiel Tavares, Pedro Ramos Carvalho, Gedeon Marques Rodrigues e Rafael Rodrigues Maia, foram presos 23 dias depois da morte do advogado e empresário Mansur Francis Chewan Neto. Ele foi baleado com três tiros durante uma tentativa de assalto na frente desta agência bancária no Parque 10, no dia 24 do mês passado, mas morreu dois dias depois, no pronto-socorro, 28 de agosto. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha monitorava o empresário desde o mês de março. Eles sabiam, inclusive, que Chewan recolhia o dinheiro de postos de combustíveis da família e realizava o depósito em agências bancárias aqui da capital. Eles já vinham acompanhando e estudando a vítima já aproximadamente dois meses, desde março, onde o Erickson recebeu a informação do Rafael, que é primo de sua esposa, e a partir daí começaram a acompanhar esse empresário, que recolhia os dinheiros nos postos de gasolina da família e depositava, às vezes no Bradesco, às vezes no Banco do Brasil, às vezes no Santander. E a partir daí eles começaram esse trabalho para praticar esse delito. O empresário estava com 35 mil reais, mas o dinheiro não foi levado pelo grupo. Gedeon foi apontado como o atirador. Ele aparece nas imagens das câmeras do banco, correndo atrás da vítima com um revólver na mão. Foi um trabalho integrado, onde nós tivemos a participação, inclusive, da própria OAB, que não mediu esforço também em prestar auxílio à Polícia Judiciária, bem como ao Poder Judiciário. Com a apresentação desses cidadãos infratores, outros casos também serão, a partir daí, revelados. Não acredito que tenha sido esse o primeiro crime praticado por eles. Os veículos usados no crime foram apreendidos. Rafael, apontado como um dos mentores do assalto, era o único que não tinha mandado de prisão. Ele foi ouvido e deve ser liberado pela polícia. O restante da quadrilha vai responder por latrocínio e associação criminosa. Depois do intervalo, o cliente morre durante assalto a um poço de combustíveis na rodovia Manuel Urbano. É já já. O que é 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 o que